O Tocama me repostou Final de verão Nas mãos uma rosa vermelha Na boca um gosto de massa Na pele lomboso, bronze bonito No peito a saudade total Do amor que deixou no sorriso Um adeus com gosto de chão O Tocama me repostou Coração agitava no peito No ventre a vontade explodia Tirava do meu pensamento O pecado do amor tão divino Deitado na areia macia Sentindo meu corpo tão só Chorei procurando no céu Uma estrela que tivesse dó Dói não Dói não? Dói não 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 Tchau, tchau.